Vamos conversar aqui com o presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Vierópolis, que traz a sua mensagem hoje, nos 24 anos de emancipação pública de Vierópolis. É, Pereira, é uma satisfação receber você, recebedinha. Mais uma vez aqui o repórter de presente na cidade de Vierópolis. Fique sabendo que sempre é um prazer recebê-los aqui na nossa cidade. É, Pereira, é um momento hoje de grande alegria, de uma grande festa hoje em Vierópolis. O município hoje está em festa. O prefeito Sérgio está aí prestando contas do que foi feito no derradeiro ano aí de seu governo. Está, é notório, você passa pela cidade, você vê que a cidade tem crescido, tem evoluído. É claro, com muita dificuldade, a gente tem que reconhecer que o trabalho do Poder Executivo hoje tem que se virar nos 30 para poder executar alguma coisa no município. Mas, com muita luta, com muita dedicação, o prefeito está conseguindo executar aquilo que foi prometido em campanha, que foi, além de tudo, ter muito trabalho. O trabalho está sendo feito. No que diz respeito à Câmara Municipal, Pereira, Sérgio tem hoje verdadeiro, tem verdadeiro nove amigos na Câmara. Não são aliados políticos, não é muito mais do que isso. São nove pessoas que querem trabalhar também em conjunto para o desenvolvimento do município. Desde o vereador Ed Carlos, o vereador Tic de Neco, o vereador Ed Moisés, o vereador Alberto Abrantes, o vereador Luzia, o vereador Lidiana, o vereador Jusceli e o vereador Vando, juntamente comigo, são meus oito colegas de bancada. E a gente tem procurado desenvolver um debate harmônico com o município, um debate onde possa gerar algum tipo de fruta para o município. Procuramos fazer aquilo, Pereira, que já era para ter sido feito há muito tempo atrás, mas infelizmente, por oportunidade, não foi feito. Que é um debate pensando não em questões partidárias, mas sim num bem comum da população. Jamais, desde que eu estou naquela Câmara, nenhum debate foi levado com um fim político naquela casa. Toda vida a gente teve um debate sadio, um debate maduro, para que o nosso trabalho na sessão da Câmara possa render, a população possa ver que ali tem pessoas não pensando em si, mas pensando na população. Isso aí eu tenho que reconhecer que os oito vereadores lá na Câmara hoje não tem oposição nessa situação, não tem partido A ou partido B. Tem sim nove pessoas, nove vereadoras que foram eleitos pela população, que aquele trabalho está sendo feito de tudo, está sendo feito o melhor de cada um para poder gerar frutos aqui no nosso município. Célio já tem, Célio, nós temos uma verdadeira parceria, já tem contado muito com a ajuda dos vereadores, e sempre nesse sentido, procurar o bem comum. Procurando o bem comum, naturalmente a população irá reconhecer que está sendo feito um trabalho correto, um trabalho bacana, bonito de se ver, que em Vierópolis era para ter sido, repetindo, era para ter acontecido isso há muito tempo, mas não foi feito. Nada, não é tarde, então iremos, iremos recomeçar mais um ano, de, de, recomeçar mais um ano, e pode ter certeza que dia 29 de julho de 2019, você estará aqui, e a gente, na mesma maneira, estará alecando várias obras, várias conquistas para o município de Vierópolis, porque esse é o mote do governo de sério. É o trabalho, é a dedicação, e é o esforço para o bem da comunidade. Obrigado pela participação. Obrigado a você, Pereira Adinha também, e sempre que possível, compareçam aqui à cidade, não só para trabalhar, mas para passear, para ver, falar com a população, que vocês são sempre bem-vindos aqui. Obrigado. Muito obrigado também. Obrigado.